Parar de alguém, visitar alguém, não ser céu Fico desejando que nós gasto mais Só gostar de nós ninguém Peço tanto adeus para esquecer Só te pedir, me lembro Minha linda flor, meu jazim será Meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar sem pressa Esperando sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Faça um tempo sem você Mas pode ser assim Amado e tudo acontecer Sinto o absurdo do mundo De existir Não é solidão nem pena Essa doação, milagres Amor, extensão divina É tanta graça lá fora Passa um tempo sem você Mas pode ser assim Mas pode sim Dandarada 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 Amém.